E vem Cruzeiro outra vez com o Vitor Roque, tá bem, passou pelo seu marcador, avançou o Vitor Roque, bola com o Felipe Machado, rolou, João Paulo tem Geovane Picolmo, levantamento, vai fazendo, bateu pra lá! Gol, tá lá, zero, ele é matador amigo, não tem caô, gol, do Cruzeiro, Edu, 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 sensacional, na jogada toda, trabalhava pelo lado esquerdo, o João Paulo e Picolmo, então o azul invadiu a área de perna direita, fez o cruzar, ele estava lá, ele estava lá na pequena, na área da marca do pênalti, de cabeça, coloca o Cruzeiro na frente, é o matador, é o imperador azul, olha o gigante, olha o sinistro, olha o... Cabuloso, abrindo o marcador, meu pai! Oh, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai, hoje teve gol do imperador azul, Thiago Alô! O cruzamento da esquerda, Geovane colocou na cabeça do Edu, aí meu amigo, pelo quinto jogo seguido, pelo quinto jogo seguido, ele marca com a camisa do Cruzeiro, o gol chamou, vem comigo, tô contigo! E ele foi fazer um momento de alegria e magia para o torcedor do Cruzeiro, Edu, agora, Sergipe Zero, Cruzeiro! Um passe centralizado, nossa, se passa, hein? Deu bom, roubou o Cruzeiro com o João Paulo, quem sabe agora vai pegar, tem, bateu pro gol, golaço! 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 Sensacional Na roubada De bola do Cruzeiro Na intermediária A bola sobrou pro João Paulo Ele ajeitou de perna direita Viu João Gabriel Adiantado e deu aquele tapinha Por cima, um golaço Um golaço Pra colocar o Cruzeiro com mais um pé Na segunda fase da Copa do Brasil Olha o gigante Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Aumentando o marcador, meu pai Oh, meu pai Eu sou Cruzeiro, meu pai Que golaço Que categoria, Thiago Valor Ele ajeitou Ele tinha mais opções E olhou, bateu completamente consciente O João Paulo E vou te falar, hein A lei do ex é implacável no futebol Ele que já passou pelo Sergipe Agora faz Um momento de alegria e magia Para o torcedor do Cruzeiro Pela segunda vez Sergipe 0 Cruzeiro 2 João Paulo 2 a 0 pro Cruzeiro Pessoal Tá dando tudo certo Então dá um like no vídeo E se inscrevam no canal O Cruzeiro vai embolsar esse milhão, hein E o placar, hein Até agora, hein É verdade Tem que fazer mais um aí, Valor Pra dar nóis Tá ótimo Que isso, Valor Eu quero mais um O Cruzeiro vencendo Posso perder todos os bolões Cada morar pra Luciano da casa, não, rapaz Vamos fazer mais um aí, Cruzeiro Pra dar meu placar, eu dou valor Ih, vem Cruzeiro Me ouviu Quem sabe agora o Thiago vai fazer Eu chamei o gol Eu chamei o gol Tá lá 0 Chupa, Luciano GOOOOOOOL Ah Ha, 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 ha Parece até que foi combinado, velho Do Cruzeiro Thiago Sensacional Na tranquilidade Na cavadinha Na consciência do matador Deu tapinha Por seu do João Gabriel E correu pra abraço O Thiago O Cabuloso amplia Olha o gigante Olha o sinistro Olha o Cabuloso ampliando o marcador Meu pai Oh Meu pai Eu Sou Cruzeiro Meu pai Thiago Para o delírio De Luciano da casa O placar é nosso Thiago Alô O Cruzeiro Deu ladrão No campo de ataque E aí o Bidu Meteu essa bola Pro Thiago Que se posicionou Certinho Não entrou Em impedimento Aí foi na cara Do goleiro João Gabriel Deu um tapa Sutil Por cima Do goleiro Do Sergipe E O gol Chamou Vem comigo Tô contigo E ali Thiago Fez um momento de alegria E magia Para o torcedor Do Cruzeiro Pela terceira vez Thiago Sergipe Zero Cruzeiro Três E você será encaminhado Para uma promoção Exclusiva Para os seguidores Da Cruzeiro Disposta Daqui a pouco eu falo Vai fazer o Cruzeiro Invade o ar Bateu para o gol Na hora Do Merchan Dá lá Zero Gol Do Cruzeiro Vitor Roque Sensacional Na jogada Do Thiago Aqui pela ponta direita Ele viu Vitor Roque Penetrando Deu um passe Açucarado Vitor Roque Só com o corpo Fintou Zagueirão Deu um tapinha Correu para o abraço Cruzeirão Faz o quarto É goleado Em Sergipe O Cruzeiro Está classificado Olha o gigante Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Ampliando o marcador Meu pai Oh meu pai Eu sou Cruzeiro Meu pai Vitor Roque 16 anos 2-2 Como profissional Thiago Alô É uma jogada Made Em Criança Da Toca O Thiago Para o Vitor Roque Ele antes de dominar Deixou a bola passar E de perna esquerda Fez o quarto gol Olha o Cruzeiro E vem chegando O Cruzeiro Que é o quinto Quem sabe Agora escantei Não Impedimento Em Thiago E desta maneira Fez o momento De alegria e magia Para o torcedor Do Cruzeiro Pela quarta vez Em Sergipe Vitor Roque Balançando as redes De novo Cruzeiro 4 Sergipe 0 E vem Cruzeiro Outra vez Abraçando Asneto Tamo junto Meu parceiro Quem sabe Que é o quinto Cruzeiro E vem chegando Rafael Santos Levantamento Vai fazer Bateu Pro gol Vitor Roque De novo Tá lá Zero Quanto tempo Que o Cruzeiro Não fazia 5 a 0 Meu Deus Há quanto tempo Meu pai GOOOOOOOL AAAAAAAA HA 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 Do Cruzeiro Vitor Roque Sensacional O Valut Destacou Que o último gol Tinha sido Todo da base E de novo Rafael Santos Pela ponta esquerda Levantamento Ele estava lá Vitor Roque Da pequena área De cabeça Vai fazer O quinto Do Cruzeiro O cabuloso É chocolate É chocolate Em Sergipe Olha o gigante Olha o sinistro Olha o Cabuloso Atropelando Amassando E passando O rolo Com o pressor Pra cima Do Sergipe Meu pai Oh Meu pai Eu Sou Cruzeiro Meu pai Vitor Roque Tiago Valô O Cruzeiro Segue jogando Como se precisasse Ainda De marcar Mais gols A descida Em alta velocidade Do Rafael Santos O cruzamento No capricho A terceira assistência Dele na temporada E o Vitor Roque O gol chamou Vem comigo Tô contigo Ele foi pela segunda vez Para as redes Para fazer um momento De alegria e magia Para o torcedor Do Cruzeiro Sergipe 0 Cruzeiro Classificado A próxima Fase 5 Estávamos falando Que o Cruzeiro Estava passando Pela melhor circunstância Da partida Que o Sergipe Além de não conseguir Pressionar Dava muitos espaços Parece que foi Um gol simples Mas tem muita qualidade Técnica envolvida Nesse lance Primeiro A infiltração Do Rafael Santos Quantidade E qualidade Que ele faz Para o jogo Além dele invadir O último terço Do campo Com frequência Novamente Ele olha na área E tem Cada vez mais Se aprimorando No cruzamento Sai com bastante Qualidade E o Vitor Roque Bem posicionado Também Não foi nem Aquela bola escorada Fez o movimento Correto Direcionando E colocando Impulso Na bola Golaço do Cruzeiro Pelo lado esquerdo Novamente Que é o lado De ataque Muito mais forte Inclusive É um ponto de atenção Que o Cruzeiro Tem que equilibrar O lado direito Tem que corresponder Tão bem Quanto o esquerdo Na parte ofensiva